Tem duas teorias que eu vi que são muito legais. Sobre o submarino? Sobre o submarino. Tá bom, vamos lá. A primeira delas dizia o seguinte. Que, na verdade, ela falou, pesquisem. Pesquisem no Google, pesquisem onde vocês quiserem. A gente deu dívida pra caramba e se matou. Exatamente, mas não se matou. Dizeram o seguinte, imagina você... E foi de você que falou isso. Imagine você se esses bilionários vão arriscar simplesmente... Ah, vão entrar no submarino que é controlado por um Logitech. Um joystick de 1990, né, pra mergulhar até o fundo. Tipo, não faz sentido nenhum. Esses caras são super cautelosos, andam com segurança, tudo não sei o quê. Quarto do pânico, casa blindada, etc. Você acha que esses caras iam investir um milhão de dólares, que foi o que eles investiram juntos, pra mergulhar? Então, tipo assim, pesquise essas pessoas pra ver os problemas e dívidas e blá, blá, blás que elas tinham. Seria muito óbvio... Não sei nem as que eu tive, vou perguntar dos outros. Seria muito óbvio... Põe o nome no Serasa, vamos lá. Seria muito óbvio eles causarem um desaparecimento, tipo, morreram e vai viver a vida com outro nome. Mais ou menos o que aconteceu com o Michael Jackson. Isso, é isso aí. Eu prefiro... A segunda... Mas acho que o Michael morreu. Eu também acho. Você viu ontem foi aniversário de morte, né? Foi ontem. E ele morreu bem no aniversário de carreira do KLB. 25 de junho. Ontem a gente fez 23 anos. É, parabéns. Muito bem. A segunda teoria que eu acho muito legal. Diz... Mas aí já é do Titanic, não é do submarino. Tá. A teoria da relatividade diz que o... Não é da relatividade, senão os caras põem no corte e vão achar que eu tô falando que isso é a teoria da relatividade. Você sabe, só pelo amor de Deus. A teoria... A teoria... Não fala... Não, a teoria da relatividade... Cuidado, hein. É, MCL quadrado... Não, tô falando sério agora. A teoria da conspiração diz o seguinte. Que lá em 1910, o Olympic, o Olympics, o Olympic, diz que era um navio que já tava em atividade, tal, 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 e que ele tinha mais ou menos o mesmo shape do Titanic. Tinha o mesmo shape. Então, e aí o que que acontece? A empresa, esse navio tava problemático, tava não sei o que, e a empresa queria faturar o seguro desse navio. E que verdadeiramente o Titanic era um navio muito difícil de se afundar por toda aquela questão de encher a primeira plataforma, a segunda, a terceira, a quarta... A gente vê há cento e pouco anos o quanto foi difícil de afundar. Não, 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 então, mas aí que vem a teoria. Que dizia que se enchesse tantas plataformas, ele não afundaria. O Olympic chegou, eles tiraram o Titanic de cena, esconderam o Titanic, pintaram o Olympic como o Titanic, sabendo que aquilo ia afundar, propositadamente calculado, pra receber o dinheiro do seguro. Tanto que eles falam que... Calculado o iceberg? Não, calculado um acidente. Eles queriam fazer... Ah, o carinha meteu o navio no... Eles fizeram pra receber o seguro. E aí o que acontece? Diz... Tudo a teoria da conspiração, não sou eu que tô falando. O comandante tá lá dentro. Aí diz que agora... Tô muito amando. Muito amando. Agora os caras tão descendo lá e diz que coincidentemente, misteriosamente, na parte de trás, onde tava pintado o Titanic... Entendi o que você tá falando. Você falou assim, ninguém nunca vai conseguir descobrir porque quem tenta descobrir acontece alguma coisa... Não, não, não. Não, a empresa queria ganhar o dinheiro do Olympic, ele queria o seguro. Só que, assim, do Titanic, quer dizer. Só que o Titanic era inafundável. Então pra eles ganharem o dinheiro do que eles investiram de seguro do Titanic, eles afundaram o Olympic, só que eles pintaram o Titanic, pra parecer que foi o Titanic que afundou. E eles ganharam... mais trabalho do que ir lá, irmão, paga aí. Não, mas é roubo. Mas tem que ir... O cara vai pintar o navio com o seu... Teorias da conspiração. Depois você expõe. Eu acho que... O Titanic... O Titanic... Desafiaram Deus e tudo que tem a ver com o Titanic não vai dar certo porque desafiaram Deus. Até o nome do Submarina Titan... Titan... Você já foi pro saco. Não, e diz o seguinte, diz que agora os caras tão mergulhando lá e quando eles vão olhar na parte de trás onde tava escrito Titanic, tá meio descascando e dá pra ver umas letras como se fosse o Olímpico pintado por baixo. Ô, mas que tinta boa, hein? Que tá descascando, descascando. Tá no gerúndio. Use para pintar as unhas de vocês. 150 anos depois, você passou o suvinil na tua casa e não durou 10 anos? 10 mil. O navio tá 3 mil metros pra baixo e tá descascando. 4 mil. Começando... 3.800. A descascar. Tem o nome por baixo. E tem o mar por baixo. Não, mas o Titanic não tá a altura do Cristo seis vezes, só que debaixo do mar? 4 mil... 3.800 metros pra baixo. 4 quilômetros, né? Vamos arredondar. 4 quilômetros. 4 quilômetros. Eu gosto de números... Faz na esteira e calcula. Exato. Tipo isso. Ou então, eu acho que eram seis Empire State Building, um em cima do outro, alguma coisa assim. Eu sei que a pressão é... Consegue viver lá embaixo. Então, porque assim, ficaram meio que fazendo uma contagem regressiva do oxigênio. Pelo amor de Deus. Não, na internet tava rolando meio que uma coisa tenebrosa, assim, de contagem regressiva. A internet é tenebrosa quando eles começam a inventar. Mas tipo assim, uma contagem regressiva do oxigênio e todo mundo assim, meu Deus, que desespero e tal. Cara, nem rolou nada disso, porque foi muito rápido. Não, ele disse que foi no primeiro dia. Eles não sabiam ainda. E aí, teve um cara que postou, tipo assim, milésimo de segundo, o que acontece? É isso aí. Quando... É tipo assim, não deu tempo de ter medo. É uma panela de pressão. Explodiu. Eles já tinham tudo pronto pra colocar no VT. Estranho. E diz que foi no primeiro dia. Isso foi na hora que desceu. Não foi depois. Desceu, explodiu. Já explodiu. E o James Cameron falou que ele tem um grupo lá, sei lá, que ele... Ah, esse é fera demais. É, então. Ele desceu 33 vezes pro Titanic, né? Não, mas... 33? Isso foi a coisa mais boba que ele fez. Ele fez o Terminador do Futuro, viu? Não. Sério? Ele fez o T-800. Ele fez o T-800. Terminador do Futuro. Ele fez... Ele fez o T-800, pelo amor de Deus. Robocop. Eu só acredito... É dele. Eu só acredito... A Batalha é dele. Ele escreveu o Titanic. Ah, mas a Batalha é meia boca. O Terminador do Futuro. Ah, fica a dica. Você que assistiu a Batalha 1 e gostou, o 2 é mais ou menos. Eu só acredito na teoria da conspiração que isso estava programado, que essa morte estava programada, se a homenagem da Globo pro cara estivesse pronta. É, então. Porque quando tem alguém que tá engatilhando ali, ó... Já tá no ponto. A galera da edição já vai, entendeu? Puxa aí, em abril de 92, ele foi no Jô. Puxa. Entendeu? A galera já vai deixando o VT pronto. É isso aí. É isso aí. Quando a pessoa... Fulano de tal, 70 anos, deu entrada no hospital. A galera aqui já, ó... Eu tô ligada. Quando eu percebo que a pessoa não é fã e pede foto, o meu incômodo é, isso aqui é a foto do defunto fresco. Moria. Porque quando morre alguém, todo mundo quer postar foto do defunto fresco. Não é? É verdade. Não é foto do defunto, é foto do defunto fresco. Quanto mais rápido a pessoa... Assim que deu a notícia da morte, quanto mais rápido a pessoa posta a foto, mais próxima ela estava do defunto. Exato. Porque ela tinha foto fácil no álbum. O cara ainda tá vivo e já posta morrendo. Isso. Morreu. Já deixou o post programado. Programado, claro. Agora que dá pra programar, já tá lá. Já tá lá. Só troca a data. A foto do defunto fresco. A verdade é que, realmente, o ser humano, pra mim, ele realmente é podre. Lógico que existe uma acendelha divina aí que nos deixa ainda, né? Sim. Mas o que você falou, não sei qual de vocês que falou, que realmente o Titanic, tirando essas besteiras que eram olímpicos, que pra mim não eram, eles realmente afrontaram a Deus mesmo, né? Então esse foi o marco máximo, assim, né? O cara não respeitou nada, não respeitou a velocidade e contou com a sorte achando que o negócio era inafundável. E a gente vê que há cento e poucos anos ia afundar. A frase, nem Deus afunda o Titanic, né? É, essa frase é... Dois dias depois... Não, não precisa, né? Ah, vai desafiar a Deus, tá de brincadeira, né? Você não precisa crer em nada, mas, assim, se a gente pegar na história muitos fatos, assim, que colocaram Deus sob julgo, assim, em dúvida, é que Deus não se escarnece, na verdade. Exato. Então a verdade, pra mim, é essa a teoria. Não existe conspiração. Ai, foi isso, não. Realmente foi uma... Existiu muita coisa ali. A gente tem que ter um respeito pelos mares e pelo oceano, assim. Exato. Porque é um respeito imenso, assim, eles controlam tudo, cara. Respeito, acima de tudo, pelo próprio Deus, né? É. Que, assim, você percebe que as pessoas altivas pra caramba, não, aqui é inafundável. Como assim, cara? Ah, esse aqui nunca vai ficar pobre. Quantas milhares de pessoas, bilionárias, morreram na banca rota? Sabe, a gente tem exemplos, você pega a vida dessa pessoa e vai vendo que, pô, tem umas coisas estranhas aqui. Não é à toa, não é de graça. Existiu um... Existiu uma coisa aí, uma afronta muito grande, um estilo de vida que não cabia. Não é o dinheiro. O dinheiro... O dinheiro faz bem, mas, assim, você não pode ter amor ao dinheiro. Idolatrar o dinheiro. O dinheiro não é bom pra você ter suas coisas, mas, assim, essas pessoas, elas sempre, se você pegar esses grandes caras que deixaram de existir, vão ver agora esse submarino. Todos eles, todos eles afrontaram a Deus ou seja lá o que você possa chamar, sabe? Então existe uma coisa muito, muito clara pra mim nesse sentido, que não é conspiração, né? É espiritual. É, é verdade. Eu penso assim. Sim. Com essa trilha sonora, você já tem seu corte pronto.